Música Ossar! É isso aí pessoal, dando início aqui mais um episódio do programa Hora da Luta e hoje uma entrevista de suma importância, o cara já ia voltar para os Estados Unidos mas antes dessa volta dele, abrimos em caráter especial aqui no mês de fevereiro para ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais da história dele Ele foi o fundador da Academia Luiz Neto, ele também é o presidente atual da FAG sem falar que ele já foi secretário de esporte e tem uma clientela muito vasta hoje em dia no estado de Utah, nos Estados Unidos C.C. Luiz Neto, muito obrigado pela presença É isso aí, sem falar também que ele já foi o meu treinador, já foi o meu mestre durante muitos e muitos anos Meu irmão, prazer te ter aqui no nosso programa onde eu soube que você já ia viajar, fui lá no campeonato fazer esse convite, pô, obrigado aí por ter aceitado E é isso aí, vamos trocar essa ideia, deixa o público aí conhecer um pouco mais aí do teu trabalho Eu tô felizazço, Karen, tá aqui Eu já acompanho, né, todo esse trabalho que tu vem fazendo Ah, legal, legal Então, pô, tinha que vir aqui, cara Se tu não me convidasse, tu ia me convidar Tô aqui, vamos lá Vamos lá, vamos lá Irmão, pergunta logo assim que eu faço pra todos aqui, esse início, né O que que te levou a procurar uma academia de luta? Tu já começou no jiu-jitsu? Tu começou em outra academia? Conta pra gente um pouco desse teu início aí Cara, eu comecei com seis anos de idade no judô, né Eu fui recomendado pela diretora da escolinha Onde eu estudava Pra que meus pais me levassem pra fazer algum esporte Pra gastar energia Porque naquela época não tinha criança imperativa, né É verdade Era só cheio de energia Cheio de energia, bagunceiro Eu era cheio de energia E só que o meu pai, na época Era um dos poucos que tinham televisão na rua da minha casa E ele juntava toda a galera no pátio da casa Pra assistir o Telecatch Que era gravado lá no Fast Club Caramba, olha só esse detalhe, eu não sabia Existia um Telecatch gravado? Não, tinha um Telecatch que passava, né Passava Na TV E aí a gente reunia pra assistir aquilo no pátio da minha casa Entendi Com uma televisão, poucos tinham E aí meus amigos, meus amigos não Toda a galera da rua ia lá assistir, né Isso eu tô falando do conjunto lá do Buracão Do Parque 10, Castelo Branco 2 E os meus amigos todos eram maiores que eu Então a gente assistia aquele Telecatch E depois eles faziam em mim Só que eu não me dava bem, né Mas eu lutava com todo mundo Mas eu não me dava bem Porque eu perdia pra todo mundo E eles me ensinavam Torce o braço pra cá Dá um mataleão Então, quando eu fui com seis anos pro judô Eu já sabia alguma coisinha Mas não tinha técnica, né E aí eu fui lá Comecei a gostar do judô Fui fazendo judô E conheci o jiu-jitsu com 14 anos Aí eu já tinha praticado judô há oito, né Tu já chegou no jiu-jitsu já com essa base do judô, né Eu só fazia judô E achava que era luta completa Entendi E aí com 14 anos Eu fui Eu treinava, Rodrigo, todo dia E sábado e domingo Eu pegava o kimono E ficava indo na casa dos amigos Acontecia muito isso, né Direto Era normal isso Você ia na casa das pessoas Tinha um tatame Às vezes só botava um carpete Era o carpete Ou quando não tinha carpete Era na areia Ou na grama Na grama Botava uma lama Uma malona Uma malona, né Isso era comum Comum E eu fazia muito isso Só que um determinado dia Falaram assim Ó, vou te levar ali pra lutar Ali no Jardim Amazonas Que é bem perto Da onde eu morava Na casa da minha mãe Que tem uns caras que treinam lá também E tu vai gostar do treino lá Então, bora Quando eu cheguei lá Já tava Eu sempre digo Já tava montado o palco, né Eles tinham colocado um carpete Bastante usado E por baixo Algumas esponjas E eu tinha 14 anos nessa época E aí eu fui lá Dar um treino E treinei com dois caras Tinha três caras lá Eu treinei com os três E eu derrubava Facilmente Só que Não evoluía mais dali, né Eu digo assim E agora Eles continuavam me chamando Com uma luta no chão Que eu não sabia nem pra onde ia Até porque no judô Ficar parado é matê E sobe Sobe, né E então eu derrubava Esperava alguém dar matê Ninguém dava matê E ficava uma luta Meio que assim Aí Ele me Um desses atletas Me colocou na guarda E laçou meu braço Quando ele laçou meu braço Me deu um armlock Eu tirei ele do chão Que no judô Para a luta É matê Não parou, cara Lá ele estalou meu braço De um lado Eu falei Ah, vamos de novo Perdi, né Doeu, bati Perdi Vamos de novo Aí eu derrubei de novo O cara me colocou na guarda Eu travei um braço Ele foi pro outro Eu tirei do chão E instalou o outro lado Eu sempre falei Meu irmão Que luta é essa? Jiu-jitsu Falei, onde tem? Ah, lá na academia Aí só que eu pensei Pô, não posso ir pra academia desse cara Se eu quero ganhar dele, pô Aham Eu tenho que ir pra uma outra E eu fui buscar outra academia Aí eu fui buscar Eu perguntei E qual era que é a HBJ? É, eu fui na HBJ Só que eu cheguei na HBJ Fui determinado pra treinar Quando eu cheguei lá Era mais ou menos Duas ou três da tarde E a academia só abria quatro Tava fechado E eu com quem mandei Dentro do carro Na pilha pra treinar Aí eu disse Olha, me falaram Que tem outro lá no Veravos A Monteiro Então saí do Dom Pedro Fui pro Veravos Cheguei no Veravos Encontrei a academia Monteiro Tava aberto Já fiquei pra treinar E aí E lá eu encontrei Toda a galera Saulo Ribeiro Paulo Coelho Tu já conhecia esse pessoal? Ninguém Ninguém Porque eles eram do Jiu Jitsu Entendi E eu era do Jiu Jitsu Entendi agora E era muito Era muito Sigilosos os treinos Você não tinha placa De academia Era algo muito pessoal Muito caseiro A academia era lá no fundo Lá atrás Isso era o que? Na casa do Binho? Era na casa do Binho Entendi Quem começou Nas primeiras aulas Foi o próprio Binho Posteriormente o Guto O Yano E depois o Lucinho Cara Vou te chamar de Neto É, vou te chamar de Neto Neto É engraçado que Tu acha que é bem A quinta pessoa aqui Que vem e fala Da Monteiro Dessa academia Que foi o início De muitos professores Hoje em dia Eu acho isso muito interessante Cara Eu sempre falo Onde passo Que a galera Devia conhecer um pouco Da história A gente está tentando Trazer ele aqui Estamos nessa busca Aqui do Guto Os caras Tem que conhecer a história Sim Eu tenho uma amizade Ontem mesmo Eu estava reunido Com os amigos De 30 anos 30 anos de tatame Pô Rodrigo E você conhece O meio da luta Você ter amizade Já é difícil Parceiro E dentro da luta Mas eu tenho Amizade que foi construída Dentro da Monteiro Que foi minha primeira escola Foi lá que eu conheci o Jiu Jitsu Passei dali Fui passar uma temporada No Rio de Janeiro Foi quando Eu cheguei com ele Falei Estou indo embora no Rio Onde eu devo ir? Nós treinamos na Grace E o Maitá Vai para lá Foi para lá que eu fui Fui me graduei Como mestre E posteriormente Segui o meu trabalho Com a minha escola Com a minha forma De ensinar Com a minha metodologia E Até hoje Eu os respeito Como meus primeiros mestres E assim Eu falo Para os que dê mais Que hoje treino Que honrem seus mestres Os caras Não conhecem a história Os caras Esse é um dos objetivos Do Hora da Luta Saca? Tem que ser valorizado Tem que ser É importante Tem que receber o valor devido Aí Academia Monteiro Chegou Campeonatos Teve tudo aquilo Tu também participou Agora que eu estou me tocando Daquela Do evento que teve Fechado Jiu Jitsu Luta livre Estava escalado para lutar Mas acabou que nem lutou Conta um pouco A tua visão Dessa época aí Cara Cara isso foi muito maneiro Esse dia Tempos atrás Comemorado 30 anos Houve uma reunião Viu a blusa Conta para a gente um pouco Desse episódio Na tua visão Cara foi muito bom E eu sempre falo para os caras Eu tive a oportunidade De participar do episódio Da comemoração Para você ver como Eu não paro Eu não vou parar E Quando eu fui Quando aconteceu Porque o fato Aconteceu Um fato isolado O Calil Que é meu brother Até hoje O Marcelo Gomes E o Paulo Coelho Eles sofreram uma agressão Por parte da galera Da luta livre Tiveram desentendimento Brigaram E os caras E os caras eram uma maioria E os meninos Levaram a pior E aí começou Aquela história Pega ou não pega Todo mundo vai pegar Todo mundo Em qualquer lugar E aí começou Isso aí Uma onda Bastava ser da luta livre Bastava ser do jiu-jitsu Para a gente sair Na porrada Não precisava Ter desavença É só ser identificado E aí o cara Não Mas ele nem treina Mas já treinou Vai apanhar Do mesmo jeito E tava desse jeito E da mesma forma O jiu-jitsu Virou uma moda Muito grande isso E eu sempre treinando E aí Um certo dia Já tava demais isso E aí o Binho Por parte do Monteiro E o Falabella Por parte da luta livre Resolveram Ó Vamos botar um ponto final nisso Vamos fazer Quem quer brigar Com quem quer brigar E morre esse negócio Porque já vai morrer Gente fora Ah, fechou Então, bora E aí foram Fazer o casamento Das lutas Mais uma vez eu digo Eu não tinha nada Contra ninguém Na luta livre Eu nem conhecia, cara Nem conhecia Eu só não podia Brigar com um cara Que era o Mauro O Mauro Suíno Porque, pô O cara era meu amigo De balada A gente saia pra balada Eu ia brigar com o cara Pois, diga-se de passagem O casamento da luta Do Mauro Foi uma coisa Hoje eu vejo Pô, ele tava começando Né, cara Não, mas é que tô te falando Não tinha essa opção De tá começando Tá parando É o seguinte Tu não é da luta livre Tu vai brigar, bicho Tu não é do jiu-jitsu Tu vai brigar Ah, tinha três meses De academia, cara Já tava apto Pro combate Né, então Eu só não podia Brigar com o Mauro, cara Né Entendi E aí Aí se tu me pergunta Assim E com quem Tu queria brigar Ah, com ninguém Rodrigo Eu não tinha nada Contra ninguém Não conhecia ninguém Mas eu queria Eu queria participar Eu queria brigar Com alguém Né E aí surgiu A possibilidade de eu lutar Na época Com o Jui Lokiko Que era um cara Que vinha do Karatê Com o Gifu E aí o cara chutava muito forte Né Segunda lenda lá Quebrava taco de beise Sim, sim Eu falei Pô, não pode deixar esse cara Me chutar, né Aí comecei a treinar Mais do que eu precisava Só que no dia da luta Ele Num treino anterior Quebrou a perna E engessou a perna Né Teve que botar gesso Eu lembro dessa cena Ele chegando de engessado E aí Quando ele chegou Eu balancei a cabeça Eu falei Porra Tá com medo Eu falei, né Dentro da academia Pra ele ouvindo Falei pra todos ouvirem E ele falou Eu vou brigar contigo Com a perna assim mesmo Aí eu pirei, cara Ele sabia desse detalhe É, teve esse aí, né Mas não rolou Aí o Falabella disse Na hora Jui, não tem como lutar Não vai ter luta Entendi Mas eu tava lá Pra isso, né O clima de tensão Aquilo lá, né, cara Cara, eu vou te falar Era um garoto Vocês eram garotos, né, cara Eu tinha 16 anos Tinha uma galera 16 anos Uma galera fora da academia Esperando, né, cara Não Tinha internet, né Esse fora da academia Não foi combinado Pra gente não tinha ninguém fora Sim, sim, sim Mas é porque Nos dias anteriores Foi fechada a porta E Rodrigo foi fechada a porta E era vale tudo Não é MMA Sim, vale tudo Com certeza É só na mão Tinha opção Era um suplex Ossunga E tênis Tênis Era só isso que tinha Não tinha luva Não tinha protetor bucal Não tinha caneleira Capacete Nada Era vale tudo E aí os que lutaram Você viu Teve acesso a algumas lutas Os que lutaram Brigaram Essa é a verdade Saiu da porrada E é o término Quando a gente Vazou E olha que Não tinha telefone Vazou Aí a galera lá fora E tal Mas ninguém agrediu O pessoal da luta livre Quando saiu Então saíram de cabeça erguida Lá foram embora E aí a gente saiu Pra comemorar Saiu pra festejar No Amazonas Shopping Prontos com a camisa Da Monteiro Vale tudo Que legal E a gente fez A de 30 anos Espero que o pessoal Foto Não sei se naquela época É mais difícil Cara, tem foto Mas desses detalhes aí Se Deus quiser Quando um dos Monteiros Vem aqui Eles possam apresentar Esse documento Fundação da tua academia Na garagem da tua casa É Como foi essa decisão Tu ainda tava na Monteiro Quando tu resolveu abrir Já tava lá Já tinha teus tatames Como muita gente fez Não, é assim Eu tava na Monteiro Eu treinava na Monteiro Era faixa Azul pra roxa Aham Eu abri a academia Efetivamente Registrada Documento Em 95 Mas antes Só que em 93 Eu já tinha academia Já tinha academia E Eu queria ser professor Eu queria ensinar Mas primeiramente Ensinar pros meus irmãos Então A academia foi na garagem Da minha casa Com uma aluna azul Com raspa de Serragem mesmo Não era raspa de pneu Serragem E eu tinha dois alunos Que eram o Cristiano Meu irmão E o Rogério Meu irmão E tudo que eu sabia Eu passava pra eles Porque eu queria O que eu sabia de azul Que eles soubessem Como branca E eles iam ser O melhor branca E aí Meus irmãos começaram A chamar o colega Que mora na frente Que mora mais pra rua Enfim A galera do bairro Começou a treinar comigo No conjunto Castelo Branco 2 Posteriormente Viu a galera do bairro Da União E aí a gente Assim Nasceu a equipe Luiz Neto A Luiz Neto E desde o começo Eu falava pros caras Vamos lutar pra ser campeão Quero ver todo mundo Sendo campeão Nas suas categorias Todo mundo vai ser campeão Todo mundo E a gente fez muito campeão Cara Eu participei disso aí Eu já cheguei A academia já tava Um tempo E eu vim de uma outra academia Na época Eu treinava com Alberto dos Santos E quando eu cheguei lá Passando aqui Até pelos telespectadores A atmosfera da tua academia Era uma atmosfera De uma academia De muita competição A galera treinava De uma forma diferente Entendeu? Eram muitos rolas E porra cara Tinha vários tipos De jogo De jiu-jitsu Aquilo pra mim foi Eu nunca tinha visto aquilo Tinha que fazer 10 treinos Exatamente Exatamente 10 treinos Às vezes eu batia 10 treinos No treino da tarde E 10 treinos No treino da noite Então era assim Pô pra mim Cara Foi muito legal Mas eu lembro muito bem Essa chegada lá Eu já cheguei Já tava lá em cima Tinha que subir a escada Chegou de verde lá É Cheguei de faixa verde E cara Os faixas brancas Eram muito duros Os faixas azul Já tinham os níveis Assim Muito avançados Eu lembro do Danilo Do Pitty Do Guilherme Do Pelé O Daílson Era faixa laranja O Uvinha O Uvinha O Coloral Depois quando eu cheguei O Coloral Ele tava chegando também Eu não sei se ele tava parado Voltando Mas esses nomes Que eu te falei Tipo E o Rogério O Cristiano O Cristiano Era o cara que eu falei Eu tenho que ficar longe Desse cara Esse cara Vai me jogar de cabeça Eu tô falando Da garota Chegou depois também Mas eu lembro Quando eu cheguei na academia Foi esse cenário Que eu vi O Jean Capoeira Isso Chegou depois também O Euler O Euler chegou depois Mas esses nomes Que eu te falei Já eram a galera Que tava lá E eles eram Muito bons Pra faixa dele O Guilherme Era verde O Danilo Era verde Eram essas faixas Que eles eram Quando eu cheguei Mas eles eram Muito doidos Então Era um clima Muito legal Um clima De competição pura Era muito legal E a galera Treinava à tarde Passava Passava Embaixo Dava uma volta Ali no Parque 10 E já vinha Ficava pro treino da noite Isso pra mim Era eu tenho muita saudade Dessa época E aí a academia Começou a ter Resultados positivos Uns campeonatos Bastante Depois de quanto tempo Tu viu assim Porra Eu tô no caminho certo Eu acho que com dois anos De existência Porque o seguinte Quando eu abri Eu já Quando eu passei a ter Mais alunos Do que meus dois irmãos Eu já comecei a dizer Ó vamos competir Cada um dessa categoria aqui E eu quero fazer De vocês campeões Cara E logo assim Treina Vamos treinar Tu sentiu a atmosfera Como era lá Treinava um mês Que era pra competir no outro Treinava um mês pra competir no outro E toda hora competição Buscando campeonato interno Então o nível Foi muito alto E eu percebi De final É por aqui mesmo Essa batida A gente tem que E eu queria quebrar Na época Um paradigma Que todo mundo Passava isso pra mim Pô tu vai abrir academia Tu sabe Acabou a vida de atleta Tu sabe disso E eu Ficar com aquilo Eu digo Não pô O dia tem 24 horas Por que eu não treino Não vou treinar Tanto que eu treinei Muito tempo De 10h à meia-noite Quando eu fechava a academia Eu ia treinar Tu lembra disso Eu lembro disso Poucos fazem isso Tu sabe Sim E aí Porque eu queria quebrar Esse negócio de Tu é professor Professor não luta Eu queria quebrar isso Eu falei Não eu sou professor E eu vou lutar E hoje eu digo pra galera Dá pra fazer Não faz Que se não quiser Arruma desculpa O dia é igual Pra todo mundo Já fiz Tanta Já segui tantos caminhos Diversos E sempre eu provei Pra mim mesmo Que dá pra fazer Só atravessando Porque a cronologia Eu quando Eu me tornei vereador Eu digo Eu vou lutar Porque eu vou ser O primeiro vereador Que luta Fui lá e lutei Quando eu me tornei Presidente da federação Eu falei Eu vou ser o primeiro Presidente que luta Fui lá e lutei Agora lutei E ganhei Só entrar e lutar Por quê? Porque eu fazia Me sacrificava Acordava de madrugada Pra treinar Ou dormia depois de madrugada Treinando Sempre arrumava Sempre tem alguém Pra te ajudar Sempre tem o sparring Então pô E a galera falar Muitas vezes Os caras falam pra mim Mestre eu vou dar um tempo Porque eu já fiz muito Pelo jiu-jitsu Falei Pô sério Cara Fiz muito Pelo jiu-jitsu Pô Então me avisa Quando for minha hora De parar Cara Porque Não Você vem fazendo isso Muito bem Com certeza Tá sempre aí nos campeonatos Também nas lutas casadas Sempre Sempre E com certeza Serve de inspiração Pra muita gente É Só quem sacrifica Dessa forma É quem ama A competição Eu amo o jiu-jitsu Cara Começou a fazer os alunos Campeonatos E aí veio Os mundiais De jiu-jitsu Fez um campeão Que foi o Cristiano Teu irmão Fez um campeonato Excelente Na roxa Na roxa leve Na época Como foi essa sensação Ver teu irmão campeão Cara Começou lá na garagem Lá contigo Né Tudo A galera falava Pô Porra Aí o Cristiano Eu botei logo Cristiano e Rogério Pra dar aula O Rogério começou A dar aula de laranja O Rogério começou A dar aula de laranja O Cristiano Era professor De faixa verde E eu de azul Né E aí todo mundo dizia Ah Você não vai pra frente E eu cobrar Meu irmão Todo mundo acha isso Vamos provar o contrário Quando o Cristiano Foi campeão mundial Na roxa A galera falou Ah Foi sorte 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 Você sabe que é pedreira Campeão mundial na roxa Leve Ele pegou Ele fez a semifinal Com o Mascarenhas Uma semifinal Duríssima Duríssima E porra Tá Ganhou Campeão mundial Sorte Quatro lutas É Sorte Aí Eu dei a marrom pra ele Eu dei a marrom pra ele Eu falei Meu irmão Já ganhou o mundial na roxa Que é o melhor do mundo na roxa Vai na marrom Aí os caras Agora o Luiz Neto Matou o irmão dele de vez Aí o Cristiano Foi vice-campeão Na mundial Na marrom Por pouco Foi por pouco Por pouco Aí o Roy Pegou e falou pra mim Eu vou dar a preta pro teu irmão Eu falei Porra Porque é o mestre Porque é nada O Roy Deu a preta pro Cristiano Cristiano foi vice-campeão Perdeu pro Tererê Na final Porra Então Eu acho que a gente Estava acertando Estava acertando Contra resultados Não tem argumento E São os resultados Que mandam E eu acho que O resultado da nossa escola Tu é prova viva disso Tu teve Uma experiência Nos Estados Unidos Bandeira pra caramba Fui campeão Panamericano Pela Luiz Neto Pela Luiz Neto Foi muito legal E tu soube a pressão Que tu pegou lá Sim Uma pressão muito grande Mas E tipo O que me deixava Muito confortável também Em relação a pressão De treino Quando você viaja Você tem que treinar Nos lugares Era que eu era Cara Eu era Porra Fuzilar de todas as formas Na Luiz Neto E lá E tipo Quando eu chegava Sempre quando eu viajei Os treinos eram mais tranquilos Sempre Ninguém Nunca peguei Um treino que me apavorasse Entendeu Porque lá na academia Lá na Luiz Neto Como eu te falei Cara Tinha cara muito bom Bicho Os caras assim Porra Tu tava conversando Tu tomava um triângulo Fora do treino Era um negócio muito louco Um fato muito engraçado Aquela vez que a gente Ia de bando Pro Rio Num dos treinos O Pelé Deu um triângulo Do Roxo Sim 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 No saudoso Roxo E que era Da mesma categoria que vocês E aí o Roxo Falava assim Aí o neguinho Alivia que o meu pai Tá olhando Alivia aí Aí o Pelé Aí o Pelé Quando eu via Aí o Pelé aliviava até demais Aí quando eu via o Roxo Já tinha passado E tava pegando o Pelé E eu sabia Que aquilo não era real Com certeza Aí eu chamava o Pelé Vem cá Pelé Pô eu vi o Roxo Dando maior pavor Pô o mestre O pai dele tava olhando E agora eu vou tomar sorvete Ele me chamou Pra tomar sorvete Pô cara Então E o Pelé que ele deu triângulo Até em outros faixas Em faixas pretas Na época Não vou citar o nome aqui É Também Fez todas as saídas Ficou em pé Faltou jogar o cara E no final Bateu né cara E o Pelé de faixa azul Na época era muito difícil Ver um faixa azul O cara O próprio Rixo Falou pro Pelé Aí neguinho Tu não quer morar comigo Não O Roxo pediu Do Rixo Pai Chama esse cara Pra ir conosco E aí o Pelé Falou Não Não Eu quero não Tô com saudade Na galera do bairro O Guilherme Que hoje é um chefe Um grande chefe de cozinha É É isso aí Tudo que faz é sucesso Ele toca muito bem O saxofone Muito bem Então o papai do céu Tocou nele Tudo que ele faz Ele faz com excelência Talentoso Muito legal Saindo dessa parte Rio de Janeiro Vão várias histórias Do Rio de Janeiro Na verdade As histórias As alugueres Do apartamento Muito maneiro As pessoas também Hoje O Ulisses Falou um pouco Disso aqui Chegava com 12 13 E eu fiquei no Mundial Lá com vocês Né cara No apartamento Era uma quarta e sala Com 14 pessoas Né Eu entrei no apartamento Pô Tinha negro dormindo no corredor Nego dentro do banheiro Nego na sala Tinha todos os lugares Não tinha como pisar no chão O maneiro era aquela história Como é que tu tinha coragem Porque eram todos menores de idade Eu era responsável por todo mundo Porra A probabilidade de dar uma merda No Rio de Janeiro Tu não pensava disso não Se der uma perda Não Não pensava não Na praia Todo mundo na praia Porra Eu não sei se tu lembra Que o Cristiano sumiu Não O meu irmão sumiu O meu irmão E aí quando Dava Meu pai falava assim Ih, cuida o irmão Como eu tava Pai, tá bem Só que o Cristiano tava sumido E aí o papai falava assim Pô, eu quero falar com esse cara Pai, tá treinando muito Pai E aí Ou ele tá dormindo Ou ele tá na academia Pô E eu preocupado O Cristiano sumiu Numa sexta Apareceu segunda Caraca Aí quando ele apareceu Não tinha celular, né? Não, tinha nada Não tinha celular Era só no orelhão Que a gente ficava Orelhão, exatamente Aí eu falei Cristiano Porra, onde tu tava? Porra, mano Eu fiz uma amizade com os caras Eu vou participar de um clipe Né? Do clipe Dos panqueiros Que ele conheceu os caras E foi treinar com os caras lá no morro E os caras eram gente boa Do amigo Ué, a única cara que podia sumir Foi o meu irmão, porra E ele sumiu E o resto eu vou botar Debaixo da minha asa, galera Todo mundo vai comer Todo mundo vai passear Cena de filme Chegando com 10 15 Porra, anjando Copacabana Tinha todo aquele processo, né? Subia 4 Com as malas E dizia assim Ó, o pessoal de Manaus Vem visitar a gente Aí esse vídeo ia ficando, né? Pô, era maneiro Sim, sim Muita saudade dessa época Muita saudade Encontrava com Uma galera de outras Academias de Manaus Também, né? Acabava quando você olhava Já estavam umas 20 pessoas Andando em Copacabana, né? De bonde De bonde Um bonde total Muito legal essa época aí Dividiu pra gente Apartamento o Bibiano O Bibiano Inclusive eu lutei com ele Antes de lutar com ele Eu treinei, rolei com ele Dentro do apartamento, né? É, é Toda era Esse episódio aí também O Bibiano que vira e mexe Acompanha aí o programa Pode crer Muito legal Cara, aí Rio de Janeiro, né? Tu depois passou uma temporada Lá treinando, né? É Pra se graduar, né? Conta pra gente essa época aí Já vou antecipando aí Dessa época que tu treinou No Rio de Janeiro Tanto pro Mundial Na Grécia e Tijuca Quanto depois que tu ficou Uma temporada lá no Rio Quem é o cara que mais te impressionou Treinando de kimono? Aquele cara que fala Pô, esse cara Nessa época Esse cara era sinistro Cara, eu treinava muito com o Saulo, né? Eu era O auge do Saulo É, o Saulo era preto Eu era marrom E o Saulo Eu era sparring, né? Ou saco de pancada Todo dia a gente treinava Todo dia E E E ele gostava de treinar comigo Porque Ia evoluindo, né? Um dia Na primeira vez Me finalizou um bom de vez Depois foi diminuindo Depois já ganhava por ponto Depois já era Empate E a gente ali Trocando tanto em pé Como no chão E Foi o cara que me ajudou muito A puxar meu treino Ele falava Não, tu é forte Vem pra cá E eu treinava com os pesados Os caras Dividei o tatame Com o Roberto Travem Pô, essa época aí Lembra, né? Tinha um havaiano também O Caio Garcia Caio Garcia Era um monstro, cara Aquele Bruno Evald Que era o Longme Isso Pô, toda a galera treinava lá, né? E Megaton Megaton, né, cara? Já Nem era tão conhecido como é hoje, né, cara? E Cara, e que tatame era aquele, né, cara? Tu acha que tinha o quê? As 30, 50 pessoas? As 40 pessoas? Acho que mais, Rodrigo Cara, porque você olhava assim O cara lá na outra ponta Dava preguiça de ir lá Chamar o cara pra treinar Ó, até 70 quilos pra um lado Abaixo de 70 pro outro Né? E Acima de 70 pro outro Aí eu ia pro lado Aí ficava com aquele meu mundão ali Da galera mais pesada É Aí até o Omar A galera ia pra lá, né? Que eram os mais leves O Omar, o Royle E pra cá o Saulo A galera mais forte, mais pesada E era O bicho pegava, né, cara? O bicho pegava literalmente Todo mundo querendo seu espaço, cara Muito louco aí Essa época na Grécia Tijuca E Então o cara que te pressionou na época Foi o Saulo Chegou a treinar Mas se bem que é mais leve, né? O Barretinho, o Paulo Barroso Treinava, o Paulo Barroso, o Barretinho Essa galera toda Treinava muito também É uns caras duros, né? Anterior ao Saulo Só que eles são mais leves, né? São mais leves, né? O Saulo era mais pesado Mais forte Muito casca grossa Tá Vamos sair um pouco agora Do assunto da luta Tu foi pro Rio de Janeiro Em que momento na tua vida marcial Que tu falou assim Eu preciso fazer Dar um passo a mais no esporte Preciso buscar algo a mais E foi pra política Que daí tu foi pra secretaria de esporte Primeiro vereador, né? Depois na secretaria Conta pra gente esse episódio Foi Foi muito natural, cara Eu Eu estava sempre Sempre fui à frente Sempre fui Vice-presidente de federação Sempre estava aí nessa batida E aí quando foi em 2008 Eu recebi um convite Do presidente Moisés Murad Presidente da confederação de jiu-jitsu esportivo Pra que eu fosse presidente da FAG Era desafio, hein, Neto? Aí a FAG nasceu por uma necessidade Ele falou Pô, lá Preciso de alguém que represente E você pode ser o cara e tal Eu falei Pô, presidente Aí ele Não, bora Eu tô aqui pra te ajudar E começou a me ajudar Tanto que o primeiro campeonato Que eu fui No jiu-jitsu esportivo Eu fui só No segundo Fui aí o seu Cosmo E aí eu já até falei Olha, dupliquei a minha delegação, hein 100% já Aí fui brincando Até uma época Eu cheguei a levar 300 negros Pra lutar lá Nós ganhamos o Mundial por equipe 300 atletas 300 pessoas Por conta própria? Passagem? É, não Aí valia tudo A galera foi por conta própria Fizemos rifa Fizemos bingo Pedimos no governo Na prefeitura Maratona mesmo E ajuda daqui Ajuda dali Compre a passagem de milha Compre a passagem no cartão Vai só com a ida Volta depois Depois a gente vê Levamos 300 E o Amazonas ganhou o título De campeão mundial Por equipe Que legal, cara Que legal 300 pessoas É um sucesso E aí, por conta desse Contato com a galera Né Eu falei, ó Vou vir com o candidato a vereador Queria contar com um pouco de vocês Vocês já me conhecem No Tenho que Inventar Não vou inventar pólvora Quero estar com vocês E aí Em 2012 Eu tive a oportunidade Que era o ano eleitoral Eu fiz o campeonato brasileiro De jiu-jitsu esportivo aqui em Manaus Né Nós tivemos aí Eu acredito que 3 mil atletas Né Foi muito legal Muito maneiro E Todo mundo ficou satisfeito Foi teu melhor momento na federação? Tu acha que esse foi o melhor momento? Tivesse que eleger? Não, não É Foi um momento bom Foi um momento propício Para ser candidato E aí Eu sempre joguei muito aberto Jogo muito limpo E eu falei para a galera Eu me comprometo A fazer mais Para o nosso esporte Porque Se você vive no esporte Eu faço pelo esporte Vai melhorar para você E aí a galera acreditou E aí a gente foi para a eleição Eu me tornei vereador E Só que quando eu me tornei vereador Eu achava que eu podia mais Saca? E aí quando eu cheguei lá Eu me deparei com a realidade E qual é a realidade? A realidade Não pode Tu não mora nem na tua casa Rodrigo A verdade é essa Porque Houve um impacto? Houve esse impacto? Houve Houve Na primeira semana Cara Teve um dia assim Que eu estava Porra Eu queria chorar Porque eu estava incapaz De fazer alguma coisa E aí Chegou a oportunidade De eu falar assim Agora que eu sou vereador Que eu tinha mais proximidade Ao prefeito Chegou a oportunidade De nós trazermos O mundial de jiu-jitsu Para cá Que é meu sonho Até hoje Fazer o mundial de jiu-jitsu esportivo Aqui no Amazonas E aí O meu projeto Foi engavetado E disse Ah, para com isso Esquece isso Nós já ganhamos eleição Esquece E não adianta dizer Que tu vai fazer Que tu não vai fazer Sem esse apoio Sem esse aporte financeiro Por parte do poder público Tu não vai fazer E aí eu não fiz Até hoje ainda não teve Mas o sonho ainda não morreu não Eu vou fazer Eu creio que ainda vou fazer E aí Na época O prefeito falou Tu não quer Tu podes Ser o gestor da pasta Porque eu preciso de alguém Que vá para lá E faça um trabalho Pô Eu sou esportista, cara Tá na secretaria de esporte Aí sim Aí eu falei Pô, agora eu vou Na hora E só que isso comprometia A minha candidatura Se eu assumisse como secretário Eu não podia ser candidato Aham Mas eu não pensei duas vezes E fui mesmo E não me arrependo Ficou quanto tempo, né? Eu fiquei Acho que um ano e pouco Um ano e pouquinho Quando eu cheguei lá Eu queria fazer tudo, né? Porque aí eu tinha mais possibilidades Estava dentro da pasta Do segmento Que eu atuava E aí a gente começou A gente conseguiu Implantar e mandar As academias ao ar livre Mais de cem Foi muito legal Em parceria com emendas Parlamentares Com os vereadores Que eram meus amigos De parlamento A gente fez Implantou Zumba Em toda a cidade Eu lembro Pra colocar pra galera A mulherada e a terceira idade Pra fazer movimento Fiz muita rua de lazer Que é um esporte barato Trazendo de volta A questão da queimada Que a galera podia exercitar Reativamos várias quadras De areia Que requer menos investimento Ajeitava o quadro de areia Fazia travinha Colocava futebol de rua Pra molecada Botava cesta de basquete Como é importante Uma quadra Às vezes Num local Com uma iluminação E quando não tinha A gente dava o jeito Cara Eu corro de madrugada E passo por alguns bairros E às vezes Quando eu passo Tem a quadra iluminada E tipo Três horas Quatro horas Tem cara jogando Entendeu? Então tipo assim Trinta pessoas Às vezes Que poderiam estar De bobeira na rua Estão ali Uma simples coisa Muito louco isso Mas isso Até esse olhar Até esse olhar De como você Identifica alguém De madrugada Na quadra Tu só tem esse olhar Porque tu é esportista Porque tu gosta de esporte Porque outras pessoas Elas passam e não vê essas pessoas São invisíveis São invisíveis Então se você Se não tem isso Muito latente Essa questão do esporte Não é nada Então eu vi aqui Pô Eu vi aqui Aí colocava Fizemos ali Na ponta negra Faixa liberada Coloca A varra tatame Aí Pô Tinha aquele cara Que treinava jiu-jitsu Que ia ver a mulher caminhar Ia com a esposa caminhar Aí ele já ia pra lá Com a gente Treinar jiu-jitsu Pô Era maneiro Eu treinava Coloquei lá no viver melhor Que eu sei que é um público Que dificilmente vai pra ponta negra Aí a gente fazia Faixa liberada Lá no viver melhor Daí fazia zumba Fazia jiu-jitsu Basquete Travia Vôlei Queimada Pô Cemitério Enfim Era muito maneiro E aí quando eu deixei De ser secretário de esporte Que quando muda o governo Muda todo secretariado Aí tudo Tudo terminou Tudo acabou Até porque É uma prática isso aí É comum isso Sim Tu acha que O que que tu faria diferente hoje Se tu fosse secretário Rodrigo Eu faria Eu trabalharia o dobro do que eu fiz Entendi Porque eu já sei que vão apagar a metade Quando eu sair É mesmo E eu sei que não é eterno Porque Rodrigo Pensa bem O cara Mais uma vez eu digo O cara As pessoas Que eu penso assim Secretário de saúde Desculpa a minha ignorância Quem pensar é diferente Mas eu vivi Isso na pele Pra mim Secretário de saúde Tem que ser o médico Essa é a minha opinião Que possa gerir aquilo Com responsabilidade Secretário de esporte Tem que ser um esportista De verdade Não de brincadeira Não de brinquedo Sim Obras Tem que ter um engenheiro à frente Penso eu Pessoas capacitadas para tal E muitas vezes não é Rodrigo No esporte Eu posso falar um pouco É uma vida inteira Eu concordo contigo Porque o cara não sabe O valor de uma medalha Não Esse valor não existe Então ele não sabe Como é importante Uma competição Como é importante Você dar o suporte Para aquele atleta Chegar naquele outro estado Para competir E eu vejo Muitos secretários Às vezes Que eles caíram lá De paraquedas E não tem essa noção O quão importante É a vitória Subir no pódio Porque ele nunca subiu Ele não sabe o que é isso Ele não sabe Ele não sabe E eu ouvi Quando o esportista Que ia até a secretaria Falava assim Pô irmão Eu já estou Quase Três dias sem comer Porque eu estou perdendo peso Para lutar O cara Rapaz se eu fosse tu Eu não ia não Pronto Ele já resolveu O teu problema Tu está sacando Para ir lutar Ele já resolveu Não vai Não vai não Não vai não Tu é louco Tu é louco Então É A gente Eu penso muito nisso Cara Eu acho que Tem que ser olhado Diferente Para o esportista Pô Agora Nada contra Sabe Cara Mas Eu sou ainda O discurso Eu sou muito casca grossa Nisso Aí o cara fala assim Pô Na boa Chega para mim Esses convites Eu queria te convidar Para o Vai ter o primeiro campeonato De free fire E eu queria que você Eu não vou não Brother Não vou não Me desculpe Quem está ouvindo Mas Eu não acho que Isso é esporte não Bicho Eu não acho não E o valor Daquele Do cara Porra Eu vejo E tu vê também Porra Tem cara lutador Correndo meio dia Porra Na rua E o cara não comeu nada Porque ele está abaixando Ele precisa abaixar Só 30 quilos Para ele lutar o MMA Às vezes Onde tu vai lutar Na Rússia Vai apresentar o Amazonas E o Amazonas não abraça Esse cara Não abraça Não sabe nem da existência dele Tu sabe disso Tu sabe muito bem Sabe nem da existência dele Porra E aí Pô Aqui é terra de lutador Aqui Você O que tu acha Então já vamos entrar aqui Num outro ponto Que eu já ia te perguntar O que tu acha Que o Amazonas Tem de diferente Porque não é só Manaus Tem o interior do estado Essa quantidade de talento Porque eu já trabalhei No Rio de Janeiro E não é Essa abundância De gente A impressão é que dá É que se eu parar Aqui a entrevista agora E sair procurando Alguém na rua Eu vou achar Algum lutador Certeza Entendeu Aqui na localidade Que a gente está Muitos Entendeu Então assim Isso não é normal Não é comum Nos outros estados Entendeu Por que o Amazonas Foi nessa vertente Da luta Olha Rodrigo Eu acredito Que Eu Pra gente Ter as origens Indígenas Ter aquela A luta Que Outro Chamam de Marajoara Aquele tipo de luta Ali do índio Eu acredito Eu acredito Que isso aí Faz parte Das nossas raízes Essa energia Porque Às vezes o cara Fala assim Tá Como começou Na minha família Começou lutador Eu Eu fui o primeiro lutador Da minha família Hoje já tem meus filhos Lutando Meus primos lutando Sobrinhos lutando Teu filho até Que ganhou a luta Com a puxada Com a posição Que tu faz Né Até um Aí o cara Até falou Eu quero ver ele Fazer isso na preta Eu digo O que ele faz na preta É o pai dele Tu quer que eu faça É Um moleque Tem oito anos Mas é bom Que já tá sendo cobrado É Eu cobro ele Já vai sendo cobrado É só dar uma olhada Lá na minha rede social Que tem os treinamentos dele Porque eu falo pra ele Vai fazer Que vai funcionar Ele funcionou Né O meu filho É a prova Viva que funciona Mas Rodrigo É O Eu Eu sempre falo o seguinte A luta A luta Ela deixou De ser só luta Né Por exemplo Jiu-jitsu Deixou só de ser Uma arte marcial Isso é um estilo de vida Cara É uma oportunidade De vida É um meio de vida Né Pô O que me traz aqui Se não fosse a luta Talvez eu não estivesse aqui contigo Nem eu também aqui Né Então Pra você ver a grandiosidade Disso aí Pra mim tem um valor Imensurável A luta E Pô E eu não vejo Esse olhar Que a gente tem Um olhar apaixonado Um olhar Que sabe que A luta Muda a vida De muitas pessoas Por parte Dos nossos governantes Que é quem pode Fazer algo Né Cara Quando eu fui secretário De esporte Eu cheguei lá Tinha uma bolsa atleta Municipal No valor de 4 mil reais Aí falaram Ó o atleta Atleta olímpico Vai ganhar 4 mil reais Tá Vamos lá Qual atleta olímpico Que nós temos aqui em Manaus Não tem nenhum Porque não tem aquela base Não tem Aí o que que eu fiz Eu digo Meu irmão Vamos fazer por meio de portaria Vamos mudar isso Quanto eu tenho Caio Tu tem 20 bolsas 20 bolsas de 4 mil reais Eu tinha 80 mil reais em caixa Falei Não Vamos fazer o seguinte Eu vou transformar Em 80 bolsas De mil reais Para esportes não olímpicos Aí eu atendi 80 atletas Pergunta Na minha opinião Foi melhor O aproveitamento Beneficei mais gente Porque aí tu me disse Mil reais Para aquele cara Que está treinando Debaixo da telha de zinco Rapaz Não tem nem como Botar o kimono completo Não tem kimono Não tem kimono Às vezes quando tem Usa primeiro Uma parte de cima Assim a parte Com a calça jeans Ou do amigo Que vai treinar Em outro horário É Então os caras falam Pô Eu comecei a beneficiar 80 pessoas Saí de 20 Para 80 De 20 que não existia Para 80 de verdade E eu vi Que o cara Pô Neto Agora eu já posso Comprar minha passagem Parcelado Para lutar lá fora Para representar O Amazonas Cara É chato isso Muito Muito chato Mas eu digo para os caras Meu irmão Não desiste não Se tu desistir Do teu sonho Quem vai sonhar por ti Vai Vai Pô Eu Os caras falam Ah Luiz Imagina Eu comecei com 6 anos de idade Vou fazer 48 São 42 anos que eu luto Aí tu me pergunta Quanto tu já gastou Luiz Do Jiu Jitsu Faz as contas aí Quantas esquimunias Quantas inscrições Quantas viagens Quantas pedais Quantas dimensões Tudo Quanto que eu gastei Mas pô Nada disso Faria com que eu mudasse Se eu tivesse Uma outra oportunidade Outra vida Eu faria tudo de novo Porque pouco que o Jiu Jitsu já me deu Cara Experiências Realização A formação A formação A formação do meu caráter Meio de valores Isso aí não tem dinheiro que pague Cara Aí a gente começa a falar de valores Aí o preço De que custou Fica irrisório Com certeza Com certeza Com certeza Vamos voltar um pouco lá atrás Acabei não tocando nesse assunto Tua academia Cresceu Títulos Começou a formar Faixa preta As faixas marrões Esses Começaram Esses faixas pretas Começaram a abrir Outras academias Em outras localidades Da cidade Tu tem um número exato De quantas faixas pretas Tu já formasse Não Não tenho mais Estimativa Mas eu Eu cheguei a ter 27 filiais 27 filiais Fora a matriz 27 filiais Que legal hein cara E hoje Esses meus faixas pretas Já graduaram Outros faixas pretas E Eu entendo que É necessário É Por exemplo Tem um cara Que me vê a memória agora O Eulen Viana É meu faixa preta E ele já formou Outros mais faixas pretas Como o Bad Boy O Cleito Caras duríssimos Caras grossas Pra caramba Né E E assim vai Outras equipes Né Já Se formaram O próprio Daílson Já tem os faixas pretas dele Né Tem uma galera muito boa Aí Trabalhando Tem uma filial lá no São Jorge Né É Agora tem o Risley Risley Lembra do Risley Lembro Lembro É ele e o Jean Que estão à frente do trabalho Lá no São Jorge Falei com o Jean Até na Fazia uns 20 anos Que eu não encontrava com ele Até mais Então eles estão lá de frente Agora no São Jorge Pô cara Que legal 27 filiais Cheguei a ter 27 filiais Top Muito legal Muito legal Cara Chegou a época da partida Estados Unidos Gringa Como foi esse momento Quem foi primeiro Foi teu irmão Foi tu Conta pra gente aí Esse momento de decisões Família Cara Eu fui primeiro Desde aquela época de competição Nova I Né Que tu também Participou dessa época E eu ficava checando o mercado Mas eu achava aquilo Muito distante pra mim E em uma certa Certa ocasião da minha vida Eu já Eu era vereador E um pastor missionário Chegou Me conheceu Antes de eu ser vereador Eu dei aula pra ele E ele morava em Chicago E ele falou assim Pô Luz Neto Qualquer dia eu vou te levar lá Eu falei Ah beleza Uma conversa informal Ele era do wrestling Era pastor de uma igreja E veio fazer missões aqui Me conheceu Treinou comigo Se amarrou Nos treinos No jiu-jitsu E cantou Que ele não conhecia Só conhecia o wrestling E aí Uma determinada hora Ele me liga e fala Eu queria que você viesse pra cá Ensinar jiu-jitsu Só um tempo Só uns Cinco dias Dez dias Só que eu tava como vereador E aí eu falei Pô não posso Mas tem meu irmão Porque faz O que eu faço Ainda faz melhor Porque ele é mais forte ainda Aí ele falou Dá pra Aí eu falei Pra o Cristiano Vai lá mano Me cobre disso aí Aí o Cristiano foi Foi também assim Vou lá Sexta-feira Na outra semana Eu tô de volta O Cristiano chegou lá Viu que era Um lugar Pra se trabalhar muito Aí o Cristiano Passou uma semana E remarcou a passagem Pra mais 15 dias Remarcou a passagem Pro final do mês E depois de semana Não volto mais não Porque aqui o jiu-jitsu Tá igual o Manaus Mas há 20 anos atrás Muita coisa pra trabalhar E aí Ele viu essa possibilidade Do mercado Viu E ele apaixonado Por luta também Já ficou lá Fazendo o trabalho dele Ralou pra caramba No começo Porque lá tudo era novo Não tinha tatame Pra vender Não tinha kimono Pra vender Não tinha nada Tinha que começar do zero Incrível Vocês desbravaram Então o mercado Desbravaram Foi desbravado Aí o Cristiano começou E as temperaturas O cara que sai de Manaus 40 graus aí Ou mais Chega lá Pega menos 30 Né Menos 40 Até pra botar o kimono Deve ser diferente Não era punk O Cristiano treinava Dava lá de meia Ele me falou Neto Não tem como não fazer assim A academia tinha que ter aquecedor Aquecedor Se não Não tinha como ficar lá Requisitos básicos É Você deitava de costas Pra fazer guarda Do ir à costa No tatame É muito punk Mas o Cristiano pagou Esse preço O Cristiano ralou pra caramba Fazem sete anos Que ele tá pra lá E hoje já é Tem green card E Recebeu um convite Num campeonato Lá a gente abriu Uma franquia O Cristiano Comprou a franquia Falou com a gente E a gente Manda o que tu decidir A gente tá contigo Nós somos Irmãos Uma equipe Um time E aí ele comprou Uma franquia da Gracie Barra Precisava de um escudo E aí lá ele conseguiu Ser sócio de duas academias Abriram duas academias O gerenciamento da Gracie Barra É um negócio legal Porque eu sempre escuto falar Você é pistão espalhada Por vários lugares do mundo Tem mais de mil Tem até no Alasca A Gracie Barra Lá fora Fala o seguinte Que tem mais Gracie Barra Do que o McDonald's Incrível essa Essa visão do Carlos Gracie Do Carlinhos Então você compra a franquia E você vai trabalhar Por que comprar a franquia? Porque se tu não comprar a franquia Vem outra e compra E ele vai concorrer Contigo Então é melhor que tu tenha Um negócio Pra não concorrer contigo Entendi Uma própria jogada De business De business mesmo Até porque se tu comprar Uma franquia aqui Tem um certo limite Pra você Abrir outra escola A Gracie Barra Sim Mas se você Não compra a franquia Abre o Luiz Neto aqui Abre a Gracie Barra do lado E tem uma política Muito De proteção Ali pro nome Pra abrir Dão todo o suporte É o Carlos Gracie É o Carlinhos mesmo Que gerencia Não é uma galera Já tem uma galera Já tem uma galera Hoje em dia Ficou muito grande É uma mega empresa Uma mega empresa Presumo que ele já está Muito bem de vida Muito bem É outra batida E o sensei Ulisses Quando esteve aqui Ele falou Que teve esse episódio Que o Carlinhos Gracie Falou com ele Falou Vou levar o juiz Para os Estados Unidos Vai crescer muito Entendeu Isso vai acontecer E realmente A gente viu Passou os anos Aconteceu E hoje a Gracie Barra Está espalhada Literalmente Gigantesca Gigantesca Mais de mil escolas Mais de mil Caraca Sinistro Aí a gente não consegue Nem misturar A quantidade de alunos Sim 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 Mas Rapidinho Só para entrar Para finalizar essa parte Da Gracie Barra Eles tem um sistema Da própria Gracie Barra Tem A metodologia de aula Entendi Plano de aula Não Sistema que eu digo Um sistema operacional Também Ele vai ver lá Tudo 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 Entendi Ah legal Aí o Cristiano Aí o Cristiano Numa dessas No campeonato mundial De jiu-jitsu Lá da pirâmide O Hoje Nosso sócio Mike Também da Gracie Barra Só que Ele era da Gracie Barra Utah Em Salt Lake City Ele era da Gracie Barra Lá Aí o Cristiano Da Gracie Barra De cargo Aí Pô E tal Pô cara Por que você não vai pra Utah É O cara viu o Cristiano lutando Pô Pô Vai pra Utah E A gente abre uma escola junto E tal O Cristiano Pô Eu tô bem aqui Tem que ser melhor lá Não vai ser melhor Vai ser tudo melhor Fez uma mega proposta Pro meu irmão Ele me ligou Ele ligou pra gente E aí Pra mim pro Rogério O que vocês acham Vai Vai Eu volto mesmo O Cristiano também É muito aguerrido Nisso O Cristiano foi pra Utah Começou o trabalho do zero Do zero De novo Só que quando ele chegou lá Eles foram com o planejamento De abrir dez escolas Caramba Né O sócio queria abrir dez escolas Quando eles apresentaram Aí Pula O cara lá Da Gracie Barra de lá Não Pô Aqui é a minha área Vocês não podem abrir Se vocês quiserem abrir É mais pra lá E no máximo Cinco escolas Entendi Aí Começou o primeiro conflito Eu falei Pô Vixe aí A gente vai abrir Outra bandeira Então Aí pesquisamos Outra bandeira Conversamos Com outras empresas Quando eu digo Empresas são outras equipes É porque virou Na verdade Empresas É negócio É outra batida É outra batida Com certeza E aí Tinha umas que eram muito boas Mas te estrangulavam O resto da vida Tinha outras que não eram boas Mas te deixavam livre Enfim A gente colocou na balança Peraí Vamos pensar melhor Aí surgiu a ideia De por que não Uma franquia nossa Por que não A gente Porque Quando eu digo a gente É eu, Cristiano e Rogério Por que não E aí O que a gente pensou O Rogério A gente sempre fala muito De deixar um legado Porque a gente A gente copia A família Grace A gente quer ser A família Grace Do Amazonas Do Norte A gente quer Ser Não cometer os erros Que cometeram Mas tentar ir pelo caminho E ir acertando O máximo possível E aí a gente fala Muito de legado De o que deixar Para os nossos filhos Para os nossos netos Para os nossos familiares Que lutam E aí foi quando o Rogério Falou assim Ó O Cristiano teve ideia O Cristiano Porra O leão E tal É o rei da parada E tal É o leão Marcas da guerra Ele guerreia ali Com os outros animais Beleza Foi a ideia do leão E o Rogério A questão da crown Que é a coroa E a coroa Tem três pontas Que significa nós três E porra Coroa o leão Fechou Fizemos a logomarca O que acha da crown? Pô, crown é maneiro É o nome maneiro E aí foi quando nasceu a crown Os sócios aceitaram A ideia E fizemos uma marca Criou uma marca Tem toda uma história Tem um significado Crown C-R-A Não, C-R-O Ah, tá W-N, né? Entendi Crown Que significa coroa Legal, legal E aí o nosso símbolo É a coroa Tem o leão com a coroa E hoje a gente tá nessa batida Pô, acho bem melhor Você estaria com a marca de vocês, né, cara? Agora a gente vê que é bem melhor Entendi E hoje em dia E aí a gente inaugurou No dia 12 de novembro de 2022 Então agora é recente É A mega academia São áreas de tatame Equivalente a 10 áreas de tatame Eu até falei isso pra ti São 10 áreas de tatame É uma academia dos sonhos E a gente lá E é o seguinte Olha o segredo Eu vou dar o segredo aqui Todo mundo ensina BJJ nos Estados Unidos Todo mundo Que é o Brasília Jiu Jitsu E a gente resolveu lançar E quem lançou foi a gente Não adianta aparecer outro Dizer que foi lançado A gente lançou o AJJ Que é o Amazônia Jiu Jitsu É o Jiu Jitsu do Amazonas Excelente sacado É isso que a gente ensina E pra inauguração Da nossa academia Do dia 12 de novembro de 2022 A gente levou O Mika Galvão E o Diogo Reis O 01 do Senkimo Do ADCZ E o 01 Campeão mundial Mais novo da história Amazonense Produzido na Zona Franca de Manaus Pra inauguração da nossa academia Do nosso seminário Muito legal Imagina que deve ter lotado, né, cara? Com esses dois nomes aí Já começou No dia 12 Nós tínhamos matriculado 103 alunos matriculados Nossos Legal, hein? Uma semana Duas semanas depois O Cristiano liga Mano, batemos 150 E aí daí é só Eu vou assim Uma foguete aí Tá disparada a academia Todo mundo treina com a gente E aí O lance maneiro Eu fui lá E teve o Salt Lake City O VJJF O evento local Todo mundo E aí eu falei Cristiano Aí, porra, bicho Falei, Cristiano Bora botar todo mundo Pra participar Algo Cristiano Falei, porra, né Que a batida é outra, bicho Falei, não A gente precisa mostrar O nome da academia, bicho Tal Algo Cristiano falou Ó, da galera todinha Só tem 18 Que vai participar Aí eu fui Dos graduados Todos os graduados Porque teve branca Que competiu Eu fui dos graduados E aí Tu tem que lutar Gui, não gui, cara Tu treina os dois, porra Tu vai lutar os dois Aí o cara É, é Bom, eu vou lutar Duas categorias O cara que não luta Rodrigo Ele foi pra academia Pra não lutar Aham Pro estilo de vida Eu com aquela parada Tu vai lutar Dois Já Que mundo Você que mundo O cara ganhou Rodrigo lá Medalhou Foi campeão Vice, terceiro Já se credencia Pra lutar absoluto Tem que medalhar Pra lutar absoluto Ó, falta só mais duas Não, você não falou duas Não, duas Da divisão E duas do open class, né Aí botei o cara Pra lutar quatro categorias Resumido Nossa academia Com 18 atletas Foi vice-campeã Do regional Perdeu pra primeira Que escreveu 60 E aí os caras Que parada é essa Como é isso Aí, porra O Cristiano Foi lutar Com o dedo quebrado Aí eu peguei Os paradrapos A gente enrolou O dedo do Cristiano Com aquilo que todo mundo Faz aqui Mas pro gringo O que é isso Ó, ó Isso aí é um jiu-jitsu Amazonês, pô E olha só Que coisa maneira Pra coroar Esse dia O Cristiano Foi vice-campeão mundial Onde ele conheceu O sócio americano Que fundou a Crown Com a gente Correto? Ele conheceu o cara lá Vice-campeão mundial Falei Cristiano Hoje é teu dia, bro Tu tem que ser o melhor Lutador do universo hoje Teu mundial é aqui Era só o que leite Ciro? Onde tá a academia? Sim Levantar o nome da academia, né? Olha a responsabilidade Aí o Cristiano falou Pô, beleza Vou lá, vou lá Tô com o dedo quebrado Mas vou lutar a minha vida Aí eu falei, ó Kimono e sem kimono Categoria absoluta Das duas Quatro medalhas, hein? Esse é o acordo Fechou Porra, e quem se inscreve Na categoria? O cara que ganhou do Cristiano Aí... No campeonato passado O cara ganhou do mundial Do Cristiano Sim E foi lutar O evento lá Aham Pra que que ele foi lutar lá? Era certeza Ele pensou Ganhei do cara lá É o mais duro Vou ganhar de novo Já ganhei E aí eu peguei Fui pra frente da TV Fiquei vendo a luta do cara E falei Cristiano, tu vai ganhar desse cara A gente vai fazer isso Alguém do Cristiano É Pô Esse cara é forte Irmão Aquela velha metodologia Forte Catinga de merda Tu vai ganhar desse cara Tu é mais forte que ele Tu é melhor Pô, o cara vem de lá Vai meter a mão no nosso bolso aqui Pô Vai tirar a comida Nossa comida Vai fazer nossos filhos Passar fome Pô Tu tá maluco Cristiano Vou matar ele Vou matar De repente o cara era forte Mas começou a querer matar Entendi Chegou no dia da luta O Cristiano Foi campeão da categoria Pegou esse cara na final do absoluto E meteu 9 a 0 Ele perdeu o mundial de 2 a 0 pro cara Ele meteu 9 a 0 Aí Pô, beleza Falei Falta 100 kimono agora O Cristiano foi campeão da categoria Pegou o cara na final do absoluto Aí o Cristiano Tu já sabe Como faz 9 a 0 nele Repete Só que era 100 kimono Aí o Cristiano foi Derrubou Passou Montou E finalizou no Catacatã E depois de sair à academia Aí, Rodrigo Aí A segunda-feira A segunda-feira Daquele jeito E o americano tem uma parada, Rodrigo Tu é bom Não interessa se ele é da equipe De outra equipe Ele vai lá segunda-feira Faz a matrícula Contigo Eu quero transar com você também Ó, que hora eu treino? Aí tu diz Ah, aqui é a noite Segunda, quarta e sexta De kimono Às 19 horas Aí ele falou assim Ah, tudo bem Então Terça e quinta Só pra lhe avisar Eu vou estar treinando Em outra academia Que lá é outro horário Aí eu treino aqui E treino lá Ele faz isso Porque ele quer aprender Ele quer o melhor pra ele E ele tá pagando pra isso Tá pagando, né? Lá não tem crente Matriculado Mas não tem crente Não tem crente Então é bem comum Tá matriculado em duas academias Totalmente Totalmente Fácil Isso é fácil E outra coisa Quando ele percebe Que tu não entende mais Não tem mais nada Pra ensinar pra ele Tchau Rodrigo, eu tô Voltando lá pra minha equipe Lá o treino tá mais forte Entendi Isso é o termômetro Tu já percebeu isso Totalmente Então isso é uma das diferenças É, porque na segunda-feira Na academia Chega um monte de cara Com vários pets De outras academias Entendi E aí eu continuo Com aquela mesma metodologia O primeiro treino deles É comigo O Cristiano A gente não se esconde Tu sabe disso Sim, sim A gente treina com todo mundo E aí os caras querem isso Pô, eu nunca imaginei Treinar com faixa preta Como vocês E aí tem Essa é a receita Pra trabalhar Então, pelo que eu tô vendo, Neto O que tá acontecendo Nesse momento lá Na tua academia Basicamente É muito parecido Do que tava acontecendo Com o teu início Lá atrás aqui, né As chegadas no campeonato Essas vitórias, né Porra, do teu irmão Aí como tu tava contando A academia Chegando mais alunos Esse crescimento Diante disso Dá pra fazer um comparativo Nas aulas O sistema de aulas Quais são as diferenças Que tu vê assim Muito claro Assim, ó Isso acontece no Brasil Isso acontece aqui em Manaus Lá não pode Aqui é outro estilo Pra gente assim Pra o cara que nunca treinou Lá fora Que tá acompanhando aqui O cara que nunca treinou Lá fora Ele vai sentir o seguinte Lá Eles esperam Pelo aquecimento Eles querem fazer O aquecimento Eles querem fazer A parte física E eles querem Fazer a escolinha A repetição A classe Eles querem fazer Eles não tão lá Só pra lutar Só pro rola Só pro rola, não Que hora vai ser o rola Tanto que o Open Match Que é O treino livre É dia de sábado Só que dia de sábado O treino é livre Você abre a parte da academia Aí já vem gente De outras academias Vem gente que dirige De uma hora Vem de outra cidade Treinar Aí lá sim Aí lá é competição Aí lá tu vai competir Com os caras Nesse dia Não tem parte física Nesse dia Porque é um dia A parte Sempre é no sábado Ou domingo Mas A carga horária Da semanal É muito certinha Rodrigo Horário pra começar o treino Não começa Um minuto depois Nem um minuto antes É isso é que o Paulo Coelho também Trocou essa quadrante Não existe isso E não tem resenha Antes, durante Nem depois Aquela velha resenha Que tu fica no final Acaba o treino Não, não Rodrigo é incrível Eu estive com o Paulo Coelho Em Austin Na academia dele E eu fiquei com o Paulo Após o treino Eu e o Paulo Limpando a academia Só nós dois A aula acabou Oito horas Oito e quinze Não tinha ninguém Mais nem no quarteirão Cara Aí todo mundo Imbora E eu fui lá ajudar o Paulo A limpar o tatame Aí eu falei Paulo é Isso é normal Isso acontece também Nas aulas de Muay Thai Que o ministro Após o treino O pessoal ficar conversando Então vê que é uma cultura Nossa Do brasileiro Lá não fica ninguém A famosa resenha Depois do treino Tu sabe que tem muita gente Que vai Hoje eu não vou nem treinar Que eu estou machucado Mas a resenha Ele está lá Aquela fotona No final do treino Tu sabe disso Mas só para ficar lá De boa conversando Pois é Lá não tem isso Não tem isso Acaba o treino Academia esvazia E em quinze minutos Você não encontra mais ninguém No quarteirão Nem nas proximidades Essa é uma realidade Que acontece também Na academia E eu vivi isso Quando eu estive lá Em Austin Que eu fiquei um tempo Lá com o Paulo Coelho A gente também Vinha isso aí Muito nitidamente Normal Isso é normal Normal né Isso é todo dia Não tem um dia Olha hoje Ficaram até mais tarde Ninguém fica até mais tarde Ninguém fica E a vantagem lá O cara paga Pela tua hora Tudo é calculado em hora Quando tu fala para o cara Assim Ah eu vou Esse kimono Vou dar um exemplo Esse kimono aqui Custa 100 dólares Um dia de trabalho Ah vou comprar Na outra quarta É assim O cálculo é na hora Não tem aquela De o cara pegar Não sei nem como Eu vou pagar isso Ou então Não vou pegar E tua academia lá Tem os planos Mensalidade Como é que É diária Tem tudo lá Isso aí é o Cristiano Que toca Isso aí é o Cristiano Que administra O Cristiano Que dá o preço O Cristiano O Cristiano dá muita aula particular Muito Desde o Pachabranca Até o mais graduado Aula de criança A turma kids lá É bem cheia Lá na verdade O Cristiano Que toca O Cristiano Que carrega Eu e o Rogério Nós damos suporte daqui Entendi Eu vou Eu vou pra Ser coach dele Pra ajudar no treinamento Da equipe Pra Conduzir a equipe Quando tem uma competição Que é o Salt Lake Que pra gente é importante É o nosso mundial Costumo dizer Então já é outra batida Vou lá pra ajudar o Cristiano Mas o dia a dia O rala É o Cristiano que faz O Cristiano que desenrola O Cristiano que toca E por sinal Eu até falei pro Rogério Quando eu vi de lá O Cristiano desenvolveu Uma habilidade gigantesca De dar aula pra criança Que eu não consigo Eu não tenho essa habilidade E o Cristiano faz com maestria Maestria mesmo Eu não consigo Todos os dias tem aula Da classe das crianças Todo dia E digo de passagem Tem aula de gui E de não gui Eles Cara Eles treinam Eles sabem Segunda, quarta, sexta Eles treinam de kimono Ter-se-quita Estre-se-quimono Tudo certinho, Rodrigo É projeto Pra futuros campeões Qual o conselho Que tu daria Pro cara que tá Com esses planos De morar Na gringa Particularmente Nos Estados Unidos Qual o conselho Que tu daria Pra ele Eu diria o seguinte Cara Eu sou Se ele tem vontade De ser um sonho Faça por longe Vá Mas entenda que Vai ter dificuldade Primeiro O domínio Da língua É importante Você tem que saber Porque tudo Você vai negociar Em inglês Se não Você vai ser colocado No bolso Sempre Ninguém Ninguém vai te carregar No colo Lá Nesse negócio De o cara Pensar Chego lá O cara fica com pena De mim Aquela Pensamento brasileiro Me chama pra ir Pra minha casa Quer morar na academia Primeiro que não pode Morar na academia Não pode Não pode Não existe Essa possibilidade aqui Não existe Se a academia está aberta Tem que ter uma placa Open Se não Tem que estar close Não tem esse negócio De Tá aberta Tá fechada Mas o Rodrigo Tá lá dentro Fazendo o que? Multa Sabe Fiscalização É uma bronca Do outro mundo Então Já corta por aí A galera Que é Pô Deixa eu ficar na academia Pô Ouça isso direto Então eu só quero chegar Aquela tua academia É melhor que a minha casa Eu sei Eu também ficaria De boaça Na minha academia Mas não dá Não pode É impossível Isso não acontece Então O cara vai precisar A língua O cara tem que ser Um cara honesto Tem que ser gente boa Pô Tem muito histórico De brasileiro Rodrigo Que foi lá E aprontou Então Porque tu imagina Antigamente Poucos brasileiros Chegavam nos Estados Unidos Hoje Muitos já chegaram Muitos Muitos E muitos vacilaram Quando vai gente boa Também vai gente ruim Porra cara E É mais contundente Quando o cara erra Do que quando acerta Então O gringo Ele fica sempre Com o pé muito atrás Contigo Ele tá esperando Já um vacilo teu Saca E aí tu leva Lógico que Tem o caráter Que vai sobrepor Tudo isso Mas tu leva Um tempo Até que ele Confie verdadeiramente Em você Aí depois não Aí você ganha Um parceiraço É mais difícil Abrir do que aqui Lá? É Muito mais Muito mais Se a gente quiser abrir Uma academia agora A gente sai daqui Põe uma placa aí na frente Jiu-jitsu Vai tá E pronto Já abriu Já é Amanhã já tá funcionando Lá não Cara Cheio de Precisa de licenças De autorizações Que eu pensei que é Toda mesma coisa Mas tudo diferente Seguro Iluminação A placa Até o design A letra Tem todo Procedimento Todo um trânsito E aí você tem que O que você Você diz que vai vender Você tem que entregar O seu imposto É recolhido No ato da matrícula É todo É todo o sistema Aqui no Brasil É Disneyland Aqui Aqui é melhor que é Disneyland Eu acho que já tá Já passamos da Disneyland Atualmente Cara Neto E Voltando aqui pro Brasil É Um lutador Que na tua época De competidor Nessa época aí Faixa roxa Faixa marrom Um cara que competia também Quem era o cara Que faz inspirações Aqui aquele cara Porra O cara vai lutar Para aqui Vamos ver a luta do cara No campeonato Tu lembra desse atleta Não Assim Eu Eu não tinha Porque eu sou de uma geração Que competia E era sempre Dos mais graduados Por exemplo Só pra ter uma ideia Eu lutei O meu primeiro absoluto Eu era a faixa verde Eu lutei O primeiro campeonato absoluto Eu fiz a final com o Lilinho Ele faixa marrom O Lilinho marrom Eu verde E o meu professor Na época era roxa Então eu era De uma galera Que já competia Com os mais graduados Entendinha Aí o meu segundo absoluto Eu era verde Um grau E competi Fiz a final da categoria Do absoluto Com o Roninho Que era roxa Quatro graus Que é irmão do Lilinho Então Era dessa galera Então O cara que era Para eu admirar Era o cara que era Meu adversário Teu adversário Então O que eu admirava E admiro até hoje Era meus parceiros De academia Que era lá Que eu pegava sufoco A mesma coisa Que tu passava Que tu passou lá Na minha academia Eu passava com os caras Que aí eu posso elencar aqui Paulo Coelho Saulo Antônio Neto Rony Melo Calil Marcelo Gomes Marcelo Palmito Reinaldo Joel Almar Salu Kleber Que aí quando eu dizia assim Pô Tô morto Tô quebrado Eu quero um treino leve Faz com o Almar O cara é campeão Da porra toda Aí Ah Mais pesado um pouquinho Faz com o Kleber E aí começava Meu irmão Só os pedreiros Antônio Neto Mauro Antônio Neto A gente sabe só as histórias Né cara Pra tu ver Então Eu pegava uma pressão Era muito Eu sempre falo Era muito mais difícil Ganhar um campeonato Interno Da Monteiro Do que ganhar um campeonato Amazonense Era mais fácil Eu ganhar um Amazonense E muitas vezes Perder no interno Né pra tu ver O nível de dificuldade Até porque a gente treinava Todo dia A gente chegou a fazer Tu acha que a galera Daquela época Treina mais Treinar mais Do que o pessoal de hoje Com certeza O Argen Trevo Estou aqui o Cegadilha também Com certeza E ele fala Tocou nesse ponto né E a galera treinava Muito mais Do que a galera de hoje Eu não sei Eu desconheço Eu sempre falo o seguinte Uma vez A gente apostou Eu e o Antônio Neto Que ele fazia mais treino E o Antônio Neto Simplesmente Ele falou Ah Pra mim parou Porque eu sei Que tu não vai querer perder Mas eu tenho um gás aqui E tinha mesmo Eu tenho pra fazer A noite todo dia Só que eu tenho que ir embora Ele fez 32 treinos E eu fiz 36 Foi o meu recorde 36 treinos De 5 Podia arrumar o kimono Molhar a garganta Só não podia Ah vou descansar esse E vou voltar no outro Não Era direto Eu fiz 36 Ele fez 32 Ganhei dele Ganhei porque eu queria ganhar dele Em quantidade de treino Mas não que ele Não conseguisse mais Se ele dissesse Não Eu não vou perder Treinava de 4 Às 6 6 Às 8 Dois horários Então eu tinha É 4 às 8 4 horas pra fazer 30 rola 36 treinos E aí Hoje Quando eu vejo Vejo aluno Vejo amigo Participo de camp E aí Quando eu falo assim Vamos fazer 10 treinos E tu sabe Que lá na minha academia 10 treinos Era o normal De todo dia Trivial Trivial Ou 15 Pra gente fazer 15 à noite Vazia a academia Sem contar Que a gente falava Do nada Do nada Tira o vagui Vamos trocar a porrada Sim Era normal Hoje em dia Ninguém faz mais isso Se fizer O cara já vai pra outra academia Do outro dia E aí Tu acha que tem essa evasão mesmo Que tu sente isso Ah tu sinto Pô Rodrigo Cara Como é que eu falo Eu sou o discurso Eu defendo isso Tu chega hoje com o cara Tu vai até É até engraçado Pô Às vezes tu tira a vaguinha O cara tira assim Cheio de constrangimento Não sabe Uma guarda O básico Ele não sabe Se defender não tá Tu dá uma pressão dele E ele te puxa pra Pra meia guarda Te puxa pro birimbolo Já Pô Rodrigo Pô Gente que é do meio Que isso Não tá Não tem como Não tem como Eu até falei pro cara Tu vai te ralar todo Pô Na rua Cara E a gente Bom ter tocado nesse assunto Que já ia passar em branco A importância Da defesa pessoal No jiu-jitsu Que tem se perdido Ao longo do tempo Eu notei que ela De uns dois anos pra cá Alguns profissionais Começaram a reativar Mas cara Há cinco anos atrás Ela tava Completamente morta Eu percebo também Neto Que quando você usa Essa palavra Defesa pessoal Pra alguns praticantes Agora Tipo assim Parece que é uma coisa Ultrapassada Ela soca uma coisa Ultrapassada Pô O que que eu vou prender Esses pisões aí Pô Essa baiana Entendeu Os caras Aí dá um tapa E bota pra baixo Eu posso pagar Uma aula de Muay Thai Mas cara Isso faz parte Do jiu-jitsu É o basicão É o básico O próprio Royce Gracie Ganhou O UFC 1 2 Tinha 4 Com o básico Cara Se tu for olhar Né cara Eu não sei por que Em algum momento A coisa foi direcionada Simplesmente 100% Pro esportivo E essa parte Da defesa pessoal Ela se perdeu Né É Eu sempre falo assim O que tu acha Que isso aconteceu Pô Olha Tu me lembra Quando a gente falava assim Ah fulano vai lutar Um vale tudo Tinha assim Uma Era dito isso aí De forma muito forte Antigamente Cara Pra lutar vale tudo Tem que ser pelo menos Azul de jiu-jitsu Né E eu já participei De vários Fazendo comentários De luta Que chegava pra mim A ficha técnica Do atleta Oito lutas de MMA Faixa branca De jiu-jitsu Como Rodrigo Aí eu vejo A luta do cara O cara fica ali Absorvendo Porrada E dá um pombo Sem asa Derruba o outro Aí todo mundo Sabe montar Sim Aí ele monta O cara dá uma barrigada Joga ele lá Do outro lado Da grade Porque não tem a base Mas é lutador de MMA Isso é Antes era impossível Era impossível Né Mas hoje é comum Porque aí o cara De qual é teu estilo mesmo Eu sei um pouco de boxe Um pouco de jiu-jitsu Um pouco de maitai Resumindo A gente não sabe nada Né E tá lá lutando Ainda ganha de uns Tu imagina o nível do outro Eu acho que estão nivelando Por baixo É É como eu falo pros caras Tu quer aprender Eu dou aula Do que eu sei Do que me serve Até hoje As vezes eu vou Na academia de treinagem Os caras falam assim Pô Isso joga fácil Né É feijão com arroz Feijão com arroz Que me salvou Até hoje E os caras não fazem mais Não fazem Não querem E isso é uma outra situação Que a gente pode tocar aqui É Existe uma grande diferença Né cara Pro Tá até falando esse termo aí Alguma já falou algumas vezes Do old school Né Pra esse jiu-jitsu Está sendo feito agora O que que eu percebo É O old school Quem tá por cima Guarda Passagem de guarda Montada Montada Difícil sair Dali Vai organizar uma situação Ele vai finalizar Ou vai pegar a costa É Né No desespero O cara A costa O que que eu percebo Nessa outra situação Um giro muito grande E todo mundo Não quer mais Passar a guarda Quer direto as costas Né Então são várias situações Que são boladas ali Posições Né Que modificou Muito o jiu-jitsu Cara Eu particularmente Acho que Tu faz essas posições Não Eu faço não Essa que o cara Pega por baixo E dá o capó Eu gosto é que faça em mim Que eu vire de cabeça Pra baixo Porque porra Eu até falo É um fato de respeito Isso aí Né É um fato de respeito Rodrigo o cara Já começa Deitado de cabeça Pra baixo Pois é Cara Ah cara Pô Fala sério Bicho Eu penso Isso é uma luta Rodrigo Eu me lembro Até que ponto Eu sempre analiso Pô Essa posição Numa luta Numa luta De MMA Pô Mas Até que ponto Isso aí é válido Cara Não sei se eu Tô sendo muito Antiquado Tipo assim Pô Esse cara Pensamento muito parado No tempo Não sei Rodrigo Eu já ouvi Alguns professores Mais modernos Dizer o seguinte Pô cara Eu faço jogo De campeonato Campeonato é vestibular A gente estuda Pra passar Tá Não é boa Cara Alguns resultados Por exemplo Vamos falar de mundial O cara ganhou Três lutas Todas as lutas Ele ganhou por vantagem Uma vantagem Ou duas Uma vantagem Duas Fez o cara ser punido Uma falta E uma vantagem Pra ele Foi assim que ele ganhou Ele é o melhor do mundo Dessa forma Ah né Interessa que ele é o melhor do mundo Beleza Vamos respeitar É Mas porra Um jogo de Fifa De ficar aqui Eu não consigo ver luta Cara Sim Eu não consigo Eu gosto de ver luta antiga Canso de ver luta Fábio Gugel Murilo Chamante Saulo Margarida Jacaré Porra Jiu-jitsu pra frente E aí tu vê A simplicidade do movimento Que funciona Pô E tu vai ver algumas lutas O cara dá uma lapela Amarra o outro Amarra Que o outro não se mexe Aí o cara neutralizei Mas qual a vantagem disso Bro Né Porra O jiu-jitsu eu acho que Ele tem que ser passado Pra todos É o jiu-jitsu pra todos Né É É o jiu-jitsu pra vida Não Pra determinadas pessoas Né Porra Às vezes eu chego na academia Pra treinar Eu me divirto Chegam uns moleques E falam assim Mestre O senhor não vai dar botinha em mim não Eu falo Não parceiro Vou não Se tudo é mole Eu vou dar uma chave de perna Mas Vamos treinar Aí o moleque vira de cabeça pra baixo Bota os dois joelhos aqui no ombro E fica com a mão aqui Empurrando Fica igual a tartaruga Aí eu amasso o moleque ali Amasso até uma hora Que ele não sustenta Muita pressão Aí eu passo Pô, o senhor matou o meu jogo Pô, mas esse teu jogo tá É um jogo de espera É um jogo de me amassa Até Até tu cansar Quando tu cansar Eu faço uma vantagem de ti Sabe Pô, eu acho que Tá se perdendo E aí entra Como tu casa esse jogo Com defesa pessoal hoje Como é que é feito isso? Não tem como Não dá Até quem trabalha nas suas academias Só com esse jogo Vai fazer o que? Vai falar o que? Meio complicado Não dá Não dá Não dá pra dar aula Né? E Porra Aí A gente vê que falta O cara entra na internet hoje Né? Vai no mestre YouTube E Posição do dia Ele não vê como Se manter dentro de uma guarda com base Ou abrir uma guarda com base Tirar o oponente Abrindo o joelho Não tem isso Ele vai pra aquela Que vira de cabeça pra baixo Dá lapela por aqui Pelas costas Né? Com a guarda de lapela É um negócio louco, cara Aquela Bota pra cá Amarra pra cá Quando vê O cara tá todo amarrado Ele tá amarrado O outro tá amarrado Tá todo mundo Ninguém se mexe, cara Teve uma luta Que eu vi, cara Um amarrou o outro E os dois ficaram Quicando numa perna Só assim E aí Tava faltando um pouquinho Aí Quando faltava Tipo Cinco segundos Aí o cara dá um Totózinho no outro O outro senta Todo embolado Meio que se equilibrando Ganhou Ganhou o campeão Campeão mundial É Não sei não Não quero isso pra mim não Mas tá havendo um resgate Tá, tá Tá vindo a galera Dessa antiga Fazendo o jiu-jitsu O cara O Roger Fazia isso muito bem O jiu-jitsu dele Muito básico E eficiente Olha, agora mesmo Ele deu um treino Com o primo dele Que é o filho do Raya Do Raya Que também tá fazendo isso Eu percebo E o moleque falou O Ulisse até me mandou Um vídeo Do filho do Raya Fazendo o jiu-jitsu básico Né, cara Muito eficiente E o moleque falou No próprio O relato dele Ele disse É muito Eu não me lembrava Quando eu era faixa branca Mas hoje Veio toda a memória De quando eu fui faixa branca Porque eu treinei com o Roger E ele me fez me sentir um faixa branca Pô, isso é alegre Pra tu ver que funciona Funciona Com certeza Funciona Se não Né E eu tenho visto isso Treinando hoje em dia Eu até hoje compito E eu percebo Né O jogo Lógico Eu tenho 48 anos Pô Eu não vou Eu não tô me medindo Com o garoto de 18 De 19 de 20 Aham Mas Se ele Entrar pra jogar comigo Respeitando Lógico A velocidade Que as trans Né Porra Dá pra treinar E ele mesmo É vindo Pô A base Postura Coisa que muitos não tem Porque nem usa isso Nem treina isso Nem treina Porque não precisa mais Só virar de cabeça pra baixo É só sentar também Sentar Sentar e virar de cabeça pra baixo Tu já vindo Tem vários memes aí Que os caras se encontram Se esbarram Aí caem os dois Eu sempre fico se bolando Tô rodando Rodando aí Passa por vários lugares do mundo É Aí rodando Rodando agora É o de hoje É o de hoje É verdade Ficou meio feio isso É verdade Cara Estamos chegando aqui na No final da nossa entrevista Como eu te falei O tempo passa voando Já estamos aqui Uma hora e meia produção Uma hora e vinte e dois Gostaria de deixar As considerações finais Queria falar alguma coisa Pô cara Eu quero te agradecer A oportunidade De dar esse espaço Pra gente falar de luta Eu sou apaixonado por isso E hoje mesmo Eu tava pensando Cara Eu tenho algum propósito Aí na minha vida Pra eu continuar nisso aí Cara Com certeza Eu acho que eu Eu vou continuar Porque eu sinto Essa necessidade de continuar Pô eu tô Hoje Atualmente Eu tô treinando muito Pra uma luta Como se fosse Minha primeira luta Porra Porque vai ser A primeira luta Que eu vou lutar Fora Nos Estados Unidos Já lutei muito lá Mas é a primeira vez Que meu filho Vai estar lutando No mesmo evento que eu Que coisa importante Pra mim Pra mim isso aí vai ser É a Olimpíada Pra mim é melhor Que a Olimpíada isso Então porra Eu tô treinando meu filho A gente tá falando de luta Do jogo que a gente vai fazer Com os caras E Pô eu tô vivendo Pra mim isso é tudo novo Eu me empolgo Muitas vezes o cara Fala assim Eu não luto por medalha Eu tô indo lutar por medalha Por reconhecimento Porque isso Todas essas medalhas Vão fazer parte da minha história E essa medalha Que eu vou ganhar lá Certamente vai ter Um valor especial Vai ser mais valiosa Até que troféu Porque pô Eu vou estar competindo No mesmo evento Que meu filho O meu eterno já falou Pai o problema Vai ser depois Pra não misturar as medalhas Vai saber qual é a minha Qual é a tua Pô isso é maneiro pra caramba Ele tá quantos anos? Oito anos Que legal Já tá no mundo da competição E eu digo Meu filho é faixa branca E eu já conversei com ele Falei Meu filho é o seguinte Eu quero que tu seja Um eterno faixa branca Um cara que seja O melhor branca O branca do terror Aquele que dá pavoro Dos graduados Que não adianta tu ser graduado E pegar pavoro Dos brancos E dos menos graduados Ele já te cobra As graduações Não É porque ele vê Todo mundo sendo graduado Sim Só que aí Toda vez que eu ia lavar O que mandei Faixa não se lava Mas como a faixa dele é branca Aí eu falo que faixa se lava E aí eu sempre tirava os graus O grau que ele ganhava Eu tirava E ele falava Pai não tinha dois aqui Não Era um Tudo bem errado Mas aí tem dois graus na branca Vai permanecer Ele já sabe Eu já falei Esquece faixa Esquece Por que né Porque eu quero que ele seja um cara Eu quero que ele seja bom Eu não quero Eu não quero que ele perca Eu não quero que os outros Bata nele Isso é difícil também né Que é treinador Pai É muito É muito Outra sensação Na minha luta eu não fico nervoso Eu até durmo antes da minha luta Que hora é a minha luta? É 11 horas? Vou dormir Quando for 10h30 Eu me acordo Eu durmo lá no ginásio Lá no meu filho Eu fico sem dormir à noite Caramba E não vai resolver nada né Mas eu fico acordado E aí pô Eu encho de panfleto No quarto dele Eu sou o campeão Eu posso Eu consigo Eu vou lutar Eu vou vencer Eu tô preparado Eu sou o mais forte Né Então Tô nessa batida aí E tá dando certo né Você que Conta pra gente Que só já tá no encerramento Rapidamente Do pré-treino Que tu botou Pô cara Isso é maneiro É uma receita aí ó Os caras que tem filho né Pode dar certo Faz isso que dá certo Né O meu filho Treinou pra caramba E eu falei pra ele né Filho seguinte Eu vou te dar um pré-treino Pai Pra que é pré-treino? Ah o pré-treino vai te dar Uma força que absurda E uma explosão E tu vai sentir Que tu vai ficar mais forte Que todo mundo Que tu vai tomar o pré-treino Só que pô Meu filho tem 8 anos Né Aí o que que a gente fez? Togou o limão Espremeu ali um pouco de limão E botou água com gás né Que a água com gás Ela já É mais É Ela Dá aquela sensação Dá aquela sensação Filho já bateu o pump Já deu o pump Agora é só fazer força A mulher que chegou lá no campeonato E destruiu Psicológico já E falou pra mim Papai é aquele pré-treino Eu digo meu irmão Tem pra próxima competição já Então É uma receita fácil Barata aí Já mexendo o psicológico dele Já pô E o moleque agora é campeão né Bicho Pô Levou Eu falei pra ele Viu a diferença Quando tu ganha ouro E quando tu ganha prata Porque a prata Tu não ganhou A prata Essa Quando eu falo isso Rogério te põe Isso aí dói pra caramba Quando a gente ganha medalha de prata Não é que a gente ganha de prata Rodrigo A gente perdeu a de ouro A gente foi o último a perder né O segundo lugar é esse E aí vem aquela história Sabe Teve aluno meu que falou Pô mas pelo menos eu ganhei prata Eu falei Tá bom pra ti Eu queria que você ganhasse ouro Você merece ouro Mas tu gosta da prata O problema é teu Tem aluno meu que fala assim Pô mestre Sabe por que eu perdi Minha luta foi uma hora da madrugada Tu perdeu pra quem? Perdi pra um cara lá Ele não lutou Com o Tigu uma hora da madrugada? Pai desculpa Então Lutador pra mim É É algo que eu passo pra eles Não arruma desculpa não Não arruma desculpa não Tu perdeu porque O cara ganhou de ti Ele foi melhor que tu Porque tu treinou menos Sabe como tu ganha dele? Faz teu máximo Faz quando ele tá dormindo Treina mais que ele Que aí tu vai ganhar É isso É isso que eu passo pro meu filho Tem oito anos só É isso que você quer? É isso que eu quero pai Então vamos lá Fazer uma história Porque senão amanhã Tu Ele não tem culpa Ele não escolheu Ser meu filho Mas ele é Fato é esse E se ele quer seguir nesse caminho Amanhã eu vou dizer assim Pô O teu pai ganhava tudo E tu não tá ganhando nada Não Eu quero que ele seja melhor que eu Ele vai ser Ó Já ia passar em branco aqui Um quadro Que a gente faz Eu falo uma palavra E tu Fala que vai Que vem na tua cabeça É um bate-bola aqui Que a gente faz Beleza? Vamos lá Fechou? Jiu-jitsu Minha vida Posição preferida Amassando Pensei que ia ser o Passapé com a Amassando Amassando Lutador preferido Cara Meus irmãos Aprendo muito com eles Eles são melhores que eu Jiu-jitsu Old school É tudo É a base É a raiz É o que vence É o que dá resultado Jiu-jitsu Moderno Deixa pros modernos Estados Unidos É um lugar bom pra gente Mostrar o trabalho E ser valorizado Por isso Grace Maitá Uma grande escola Reuler Grace Um grande professor Grande professor mesmo Jiu-jitsu Manawara Melhor do mundo Tá sendo provado Hoje a gente é o zero Sempre falei isso A gente não é o mais antigo Mas é o melhor Bairro da União Terra de caixa grossa Muitos talentos Muitos caras aguerridos Muitos moleques Que Não tiveram Base familiar Mas que tiveram Uma grande base Como lutador Como atleta Eu também acho É um lugar diferenciado Esse também Que eu vou falar agora Também é Parque 10 Buracão Pô Ali era O lugar Que a galera dizia Que era O lugar dos playboy Mas só que os playboy liso Playboy liso Ali era a fronteira Da faixa de Gaza Vamos dizer assim Que a gente Teve muita oportunidade Uma escola muito boa Dali saíram vários Caixa grossa Vários Federação Amazonense Jiu-jitsu esportivo O lugar que o meu trabalho Eu dou a minha vida ali É o lugar que É minha empresa Que eu escolhi Pra gerir E trabalho Com muita vontade Sou apaixonado Por trabalhar na federação Esse nome aqui Eu vou te salvar Márcia Sua esposa Pô cara É minha parceira Minha parceira Uma guerreira Tá ali do meu lado Já passou Eu vi que ela tava Trabalhando Se fosse merecer faixa Era faixa preta Já Mas ela que não treina Ela não quer Mas entende tudo De luta Divide ali Os trabalhos Todos os trabalhos Divide as ideias Minha ideia E a dela Não batem São totalmente diferentes Isso é importante Pessoas diferentes Totalmente diferentes Ela olha uma medalha Eu falei O que tu achou Achei linda Pô tá ridículo Porque a gente desenha a medalha A gente desenha a medalha A gente desenha a logomarca Do evento Então eu tô trabalhado Quando chega Não tem aquela Que diga assim Tu gostou Eu também gostei Então fechou Eu já tô mais assim O que tu fizer Pra mim tá bem feito Eu confio Te mete bronca E ela tá fazendo O mesmo trabalho Com o meu filho Ela que nos escreve Nos campeonatos Ela que dá pilha Pra gente lutar E ela que fica nervosa Mas ela que tem que Administrar isso Academia Luiz Neto Da Luna Laranja O que que te vem à cabeça? Pô só Ali foi Uma escola de guerreiros De mutantes O bebedouro tinha três copos Aquele de alumínio 50 pessoas no treino E tu vê cara De lá saíram Você é fruto de lá Sim Me considero Com certeza Você foi lá fora E trouxe o título Internacional Pra academia E eu sempre vi A minha realização Dos meus alunos Pô Eu nunca vou ser campeão Na galo Azul Nunca Pude ser Eu nunca pesei galo Então pô Mas tu foi lá E fez por onde E pô A gente Vou dizer Ah eu sempre sonhei Então não Nem sonhava Era um futuro distante Isso aí pra gente Né E você Tinha condições financeiras De ir lá Lutar Pô Já pensou Se eu fosse depender O Rodrigo Vai conseguir um apoio Do governo Pra ir Esquece Eu tô Acreditando no sonho Essa chama Da luta Dentro Até hoje Estamos aqui Falando de luta Porque você é um cara Que saiu de lá Né Teve uma base lá Muito legal Um tempo Muito bom Conosco E isso aí Tem refletido Até hoje Na nossa amizade Rogério Ribeiro Pô Meu irmão Caçula Até brinco É meu filho Assim como Cristiano São meus filhos Grandes Como uma vez Eles falaram Pô Tu é nosso super herói Pô Super herói Não pode ter fraqueza Né Treinar meus irmãos É Falar pros meus irmãos Que Porra Tu tá uma merda Porra Tu tá caixa grossa Porra Tu melhorou muito Hoje eu treino Com meus irmãos E digo Pô Eles são mais fortes Que eu São melhores Que eu Né E me tem Como professor Isso é É um peso Muito grande Sim Com certeza E por último Cristiano Ribeira O Cristiano É o acelerado O Cristiano Foi o cara Que desbravou Pegou A América aí Na marra Na porrada Literalmente Sem falar uma palavra Em inglês Porra Foi lá Aos troncos e barrancos Com as dificuldades Passou O que muita gente não sabe Passou coisas que nem eu sei Porque ele guardou pra ele Mas tá lá Vencedor Hoje tá de boa Né Hoje tá bem Hoje dá uma oportunidade Pra nós todos A Manao A Manao A chegarmos no lugar E ter alguém pra nos buscar Alguém pra Traduzir Uma casa pra gente ficar Um tatame Pra gente treinar Foi alguém que pagou O preço por isso E esse cara Foi o que pagou o preço Foi o Cristiano Pô, legal, cara Vamos encerrar por aqui Obrigado mais uma vez Antes de encerrar o programa Né Dizer aí O telespectadores O programa de hoje Só está acontecendo Graças a Crown Riff A Crown Riff É uma loja De cristais Fica localizado No bairro Vera Alves Dentro da Academia Area Fit E é isso aí É muito importante Você ter um cristal Na tua casa O cristal na tua casa No teu ambiente Também de trabalho Ele coloca positividade E afasta todo tipo De mau olhado De inveja De negatividade Que tem Quando você tem um progresso Na sua vida Que é uma coisa natural Do nosso mundo Então use Crown Riff É isso aí A Crown Riff Também te deu um presente Então a Crown Riff Aqui mandou esse presente Pra você A Crown Riff Que é a nossa primeira Patrocinadora E o programa Como eu já falei Só está acontecendo hoje Graças à Crown Riff Então está aqui pra você Obrigado E da prosperidade É isso aí Então é isso Meu irmão Fechando aí Mais um episódio Mais uma vez Muito obrigado É isso aí pessoal Ficamos por aqui Cerramos mais um episódio Do programa Hora da Luta E se você é da arte marcial Vai lá no nosso canal Se inscreve Dá o like Importante aí Pra continuidade Do Hora da Luta Essa entrevista aqui Maravilhosa Muito história Muito old school Aguarda aí Que vem muita coisa Por aí Beleza Ouça Obrigado